Promoção aqui hoje pra vocês, preste atenção a cada detalhe. Eu montei esse computador aqui, olha isso aqui, ó, 1322,69. Por quê? Montei peça por peça, eu vou mostrar o computador montado. Montei porque aparece aquele cara que cai de paraquedas aqui, como se eu não soubesse. Cara, existe um computador na loja tal que eu monto as peças na China. Então, toda vez eu tenho que explicar, porque senão, galera, é chato essas pessoas que fazem isso. Porque o objetivo do canal é ajudar no geral, ó, a promoção de rádio que ajudamos você a comprar um PC Game, bom custo-benefício. Agora o cara quer montar na China, vai no shorts, ó, shorts do canal, ó. Eu acabei de publicar uma placa de vídeo aqui do tá no preço excelente, do preço bem barato mesmo. Eu esqueci até de colocar o valor, vou ter que colocar o valor dela aqui, ó, no anúncio, né? Por isso que a galera quase não clicou. Então, quer montar peça por peça, tá aqui, ó, processador, é só você ir lá e montar e ser feliz. Tem perfis de pessoas que vão comprar na China, outros vão comprar no Brasil, outros vão comprar montado. Você precisa compreender isso, não é possível. Porque senão, as lojas que vendem computador montado, ela tinha fechado já. Se não compensasse, é lógico que compensa. Comprar montado, muitas vezes compensa mais do que desmontado. E da China não tem garantia, pessoal. Essa placa aqui, ela é uma placa que você tem aquela opção de devolver com 15 dias. Mas tá bom, passou 3 meses, deu defeito, você perdeu o dinheiro. Ah, mas é só metade do preço. Mas perdeu. Então, isso é importante a pessoa saber. E quem não sabe montar computador, o que vai fazer? Vai vir aqui no canal, entrar no vídeo de promoção, igual esse vídeo que você tá vendo, e vai comprar seu computador. Ah, cara, compensa montar aqui no Brasil. Mesmo que você... Não, ó, montei, pronto. Pra calar a boca, essa galera que cai de paraquedas assim, ele não fala nada nesses vídeos assim. Aí já passa dois vídeos, eu não falo alguma palavra, ele vem, comenta e é chato, atrasa demais o vídeo. É um tanto de informação que eu tenho que passar agora pra mim mostrar o computador. Eu montei um Atlon 3000G na terabytes. Ah, cara, a monta na Kabum. A faixa de preço é o mesmo. A monta na... É o mesmo preço, dá pra chá, o Kabum terabytes, tá? Aí peguei uma placa-mãe do chipset A320, uma memória de 8GB, um HackVision 240, uma fonte 230, mais barata que tinha, um gabinete mais barato que tinha, com acrílico do lado. Saiu 1.322. Aí você compra as peças, você que não sabe montar, compra as peças, aí recebe as peças, vai montar, entorta o pino do processador. Perdeu esse valor, 410 reais. Aí você paga alguém pra montar. Se você pagar alguém, a pessoa vai cobrar uns 200 reais, montando, instalando Windows, deixando tudo certinho pra você. Aí dá um defeito o computador. Quando o computador dá defeito, você não sabe detectar o defeito, porque você comprou as peças e não sabe montar. Aí você manda pro cara, o cara vai te cobrar pra detectar o defeito. Não, mas o cara é gente boa, ele não vai cobrar. Beleza, você tem que detectar o defeito, enviar a peça pro conserto, e depois a peça voltar. E se a peça voltar e tiver outra com defeito? Ou, ah cara, mas você tá falando que vai dar defeito? Não, a maioria das vezes eu vejo que não dá, né? Mas se acontecer, você tá perdido. Perdeu seu dinheiro praticamente. Pra detectar um defeito, uma memória dessa aqui, tem que ter outra pra testar. Se o cara que você pediu pra montar não tem outra, como é que você vai fazer pra descobrir o defeito? Então é bem complexo, é importante eu passar essa informação pra você não entrar nisso. Depois que tiver perdido, igual vem pessoas no WhatsApp aqui reclamar. Mas não adianta mais, ah cara, eu comprei aquele computador, roda tudo. Ah cara, eu fui montar e me dei mal. Ó, os que se dão mal, não aparecem na internet. Só aparecem os que se dão bem. Referente, eu tô falando, a pessoa que não sabe, tá? Comprar um computador pra montar, que compra no AliExpress. Tem gente que se dá mal no AliExpress, que com vergonha, aí fica escondendo ali, não fala não. Agora os que não, comprei uma placa muito boa. Tem a chance de dar defeito aqui no Brasil? Tem menor do que no AliExpress, dessas placas que são placas que são reaproveitadas, tá? O chip gráfico. E os chineses montam aí, usam peças novas, né? E dizem eles já, as peças são novas ali de fora. Algumas, acredito que sim, mas não todas. E colocam ali como nova. Não tem nota fiscal nem garantia, nem tá debaixo das leis do Brasil. Então é importante todo vídeo eu falar a mesma coisa. Senão aparece uma, ah cara, peça por peça. Então calma. Pra montar, vai ter que pagar alguém. Pra pagar alguém, se vier com defeito depois, dois meses deu defeito, tem que pagar a pessoa pra detectar o defeito. Enviar somente a peça pra garantia. Ah, se eu comprar um computador montado e der defeito, também não pode dar defeito? Sim. Mas existe uma chance menor de você comprar um computador montado e dar defeito. Qual é a chance? A chance é o seguinte. Eles testam o computador e colocam em estresse todas as peças e instalam o sistema operacional. Então esse computador é mais difícil de dar defeito, já que ele foi testado. Diferentemente das peças, quando você compra, elas estão lacradas. Nunca foi testado, então pode vir com defeito. Nem a própria terabyte que tá vendendo não testou as peças. Então você que tem que fazer esse teste, descobrir se estão funcionando ou não. E é necessário ser uma pessoa profissional, pra colocar ali estresse, uma pessoa que entende pelo menos do assunto, né? Então não dá pra uma pessoa leiga, não sei nada de computador, mexe com outra área diferente, cada um na sua área. É assim que eu falo pra vocês, por isso que o nome do canal aqui é Dicas Tech Mais, tá? Sempre passando as informações aí pra vocês, pra poder ajudar. Aí o computador montado, deu defeito, você coloca na caixa e envia. Envia pra empresa, a empresa que vai ali detectar o que é o defeito e vai te devolver o computador. Então você tem essa tranquilidade. Eu tô trazendo esse computador de R$ 1.450, é o mesmo, tá pessoal? O mesmo que eu montei aqui por R$ 1.322, sem estar montado, sem ter teste. E ainda você vai pagar alguém pra montar. Então esse aqui já vem montado com SSD 240, ATLON 3000G, 8GB de memória, R$ 1.450. Ah cara, eu vou comprar parcelado. Aí você entra em contato com o Dicas Tech WhatsApp, porque esse preço parcelado não tá muito legal. Você consegue achar aí um bem legal aí, mais ou menos desse preço. Mais caro um pouquinho, você consegue. Se tiver um cartão aí de R$ 2.000, você vai conseguir um melhor do que esse aqui. Mas agora a vista não tem melhor, tá pessoal? Eu atendi uma pessoa no WhatsApp, várias pessoas procuram o Dicas Tech no WhatsApp. Atendi, a pessoa cria um computador de R$ 2.000. Na hora eu não tinha, depois aparecer essa promoção, vou até mandar pra ele. Esse computador aqui, ele vai ser R$ 2.000 completo, tá? Montado ele já vem. As pessoas que compraram esse computador, vem com RGB aqui e o lado aqui é um acrílico. A Gigatec é uma loja excelente, confiável, nunca teve problema nenhum aqui no canal. Teve um computador que deu problema, resolveram, então não tem o que falar. Eu não tenho o que falar. Então a loja entrega certinho, então por isso que eu indico. Eles colocaram uma fonte de R$ 200. A galera me pergunta, ah cara, será que dá? O Atlon 3000G, ele é 35 watts o TDP dele. A fonte é R$ 200, tá? Então se a fonte entregar só R$ 100, ela vai dar conta já, porque o processador que consome mais energia ali dentro do computador. O total ele vai pegar uns 50, 60, até 70 watts ali você estressando, então vai dar conta a fonte. Quando você for colocar a placa de vídeo, você pode trocar essa fonte. Esse computador tem imagem para vários upgrades, dá para transformar esse PC em um computador, roda tudo. Colocando o Ryzen 5, um 3600, um RTX 2060 e colocando uma fonte de 600, 650, vai rodar todos os jogos. Lembrando que precisa acrescentar também a memória, colocar mais um pente para rodar, tipo jogos, ligar o Codewire Zone e fica bem legal aí. Aí entrega um desempenho melhor quando tem 16 GB. Pode colocar mais 16? Sim, pode. Ele vem com dois slots, então você tem que tirar essa de 8 e colocar duas de 16 para formar 32, ou colocar mais uma de 8 para formar 16. Ele vem com o sistema operacional Linux, então quando chegar você precisa instalar o Windows. Ah, cara, eu não sei. Então você tem que pagar alguém para instalar, chamar um técnico na sua casa, ou levar o computador e instalar o Windows. Por quê? Porque o Linux é difícil, a galera aí não está tão acostumada a jogar, instalar jogos no Linux. É mais complexo. Parecia um cara aqui também, que é o de paraquedas um tempo desses. Não, cara, o Linux é bom e dá para jogar. Eu não estou falando que não dá. Agora, as pessoas que me procuram não querem jogar no Linux, é um fato. Então, eu vou indicar para você colocar o Windows, tá? Para jogar. É um sistema operacional Linux. O SSD de 240, uma vezes 8G, de 2.666, que é o que o Atlon, no site da AMD, mostra ali que o Atlon aceita. É uma memória no máximo de 2.667. Então, essa aqui já está, não existe essa memória, tá? 2.667. Lá no mesmo site da AMD fala que é isso, então a memória que existe é 2.666. Então, essa aqui vai atender bem esse processador. Tem entrada HDMI, entrada DVI, DSUB, RJ45, que é a internet. Então, vem o computador, o manual do usuário e o cabo de força. Uma ótima opção. Ah, cara, eu só tenho 2 mil reais. Outra coisa, pessoal, não sei se vocês estão vendo aí. Tá vendo? Eu vou até subir aqui um pouco. Galera, tá vendo? Magazine Dicas Tech. Isso aí é porque o Magazine Luiza oferece a opção de você se afiliar a eles. Eu me afiliei ao Magazine Luiza. Para mim, ajuda a manter o canal. Você compra esse computador ao mesmo preço, no afiliado, sem ser afiliado. Então, você vai estar ajudando a manter esse canal, eu podendo te ajudar a indicar um computador para você, tá? Só para ficar bem claro. Ah, cara, você está indicando porque você está no Magazine Luiza e você é afiliado. Então, você entra para se informar melhor. Tem que falar desse jeito, pessoal, porque a gente cansa. Olha o tanto que esse vídeo tem que ficar grande para me informar tudo, porque se deixar uma palavra sem falar, aparece um falando uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa para prejudicar alguém. Olha aqui se tem Magazine Luiza, eu indicando algum aqui, tá? Olha se tem Magazine Luiza. Ah, cara, é porque você afiliou agora. Por favor, né, galera? Se você olhar aqui, vídeo, uns 50 vídeos antes aqui, você vai ver que eu sou afiliado ao Magazine Luiza há tempos. E também na descrição do vídeo tem os afiliados tudinho. Todo site que eu puder ser afiliado é você, porque é a única forma de manter o canal. Se eu pedir, galera, ajuda com algum pix, alguma coisa, a galera não ajuda. O meu computador aqui está nas últimas, então estou tentando ajudar. O cara vai gastar R$2.000, montar um computador. Vou mostrar o teste em jogos. Atendo no WhatsApp de graça, por favor, né? Então, larga de ser maldoso com as suas ações. Então, para com isso. Não dá. Tudo eu vou tentar ser afiliado. Terabyte, Magazine Luiza, Pichal, Shopping Info, Americana. Tudo. Porque é a única forma de manter o canal, tá bom? A única forma. Sempre eu estou buscando é afiliação. Afiliação. Então, compre no Dicas Tech. Compre na loja Dicas Tech, tá? Se você quiser comprar outro produto no Magazine Luiza, você clica no link do Dicas Tech Magazine Luiza, que eu deixei desse computador. E você pesquisa. Monitor, teclado, mouse, o que você quiser e compra. Se tiver o nome aqui Magazine Dicas Tech, você compra que vai estar ajudando o canal. Uma forma de você agradecer sem gastar nada. Já não vai mudar nada. E você vai ter um computador com uma pessoa que é da área, que indicou o computador mais de 14 anos nessa área. Eu tenho que repetir toda vez. É uma coisa, assim, até chata, pessoal. Mas tem que repetir. Dou aula de computação gráfica, né? Já dei aula de computação gráfica. Não estou dando atualmente. De programação de jogos. A criação de jogos em geral. E sou licenciado em computação. Tenho um curso técnico de informática. E trabalho nessa área mais de 14 anos, tá? Tem mais de 600 vídeos aqui no canal. Então, acredito que eu posso te ajudar a comprar esse computador aqui. Um tanto de vídeo que tem, tá? Vou deixar o link e vamos pegar agora o monitor. O monitor que eu indico aí. Deixa eu abaixar aqui, pessoal. O monitor que eu indico pra vocês. Pra você pegar com orçamento até 2 mil. O inscrito me pediu pelo WhatsApp. É esse aqui. Ele é 428. Entrega grátis. E parcela também 8 vezes. Esse aqui parcela sem o juro, tá? Aí você... A Amazon tá enviando a Empower. Ela tá mandando. Ela que vende o produto, tá? E tem esse aqui. Kit Game. Teclado, mouse, headset. Shop Info. Vendendo e enviando. Frete grátis. 118 reais. Muito barato. A qualidade desse mouse, teclado, headset. É um mouse, um teclado e um headset de entrada, tá? Mas tem uma pegada game bem legal. Bem legal. 2.400 dpi o mouse. Bem interessante pelo preço. Ele não vai pagar nenhum real de frete. Então tá muito barato. Ainda parcela em duas vezes aí. Sem juros. De 59 e 27. Se você quiser pegar o monitor melhor. Não, cara. Eu quero o monitor melhor. Aí depois eu vou fazer o upgrade do meu computador. Ficar com esse monitor de 19. Eu quero melhor. Então você pega essa opção aqui. Ela tá muito... Tá ótimo o preço. Ele já teve 1.300. A galera comprou. Ele tá 1.099. 10 vezes de 109. Sem juros. E ele é um monitor da LG. Excelente marca. 24 polegadas. Full HD. Ou seja, 1080p. Só pra fazer uma comparação aqui. Que é até injusta, né? Mas eu vou fazer só pra você que não entende monitor. E entender. Esse aqui é 19. Esse aqui é 24. Muito melhor. Esse aqui é 60 hertz. Esse aqui é... Ele vai até 144 hertz. Ou seja, se o teu jogo ali e você estiver jogando a 144 fps, E se consegue te entregar. Esse aqui é 1 milissegundo. Esse aqui é 5 milissegundo. Então esse aqui é bem mais rápido pra te entregar ali a resposta. Do comando que você dá do computador. A placa de vídeo ali entregando para o monitor. Por acaso, tá jogando FIFA. Um jogo de tiro. Esse aqui é bem próprio pra isso. Esse aqui tem 2 HDMI. Aquele lá tem 1 HDMI. Esse aqui tem um DisplayPort. É uma entrada nova aí que é uma evolução do HDMI. Ele tem essa entrada. Esse aqui não tem DisplayPort. Ele tem HDMI e VGA. VGA é aquela entrada analógica mais antiga. Então é bem interessante. Ele tem esse AMD Radeon FreeSync. Que é uma tecnologia aí que faz com que a imagem seja mais real ainda. Melhora bastante. E o modelo aqui é um LED 23.6. Mas eles colocam aqui 24 polegadas. Bem interessante. Algumas pessoas já compraram também. Muito interessante. Ela é bivolt. O computador também tem aquela chavinha atrás da fonte. Funciona em 110 ou 220. Uma excelente opção. Aí você fala. Mas o meu computador tem entrada HDMI? Tem. Tem entrada DisplayPort? Não. Mas quando você comprar uma placa de vídeo vai ter. Então é interessante você poder pegar isso aqui também. Mas o orçamento de 2 mil reais está fechado. Porque é 1.400. 1.400. 1.500. 1.600. 1.700. 1.800. 1.900. Aí os quebradinhos já 100 reais aí. 2.000 reais. Tá? Você vai pagar a frete somente aqui. Dependendo da região você nem paga. Então aqui não tem frete. Aqui não tem frete. Aqui não tem frete. No teste em jogos. O GTA V. Esse computador Atom 3000G. Com a veguinha 8. Fica excelente. Ele bate 40, 50. 46 FPS. 53 FPS. Excelente. Lembrando que você vai conseguir rodar no baixo esses jogos a 720p. A pessoa que me procurou. Ela queria ir para Minecraft. Deixa eu ver se tem um teste aqui. Mas já afirmo para vocês que roda Minecraft tranquilamente. Está rodando GTA. Minecraft é bem mais leve do que o GTA V. Ó, Rocket League também. Vai rodar legal, tá? Vai rodar legal. O CSGO. Esse GTA Online. Fortnite. Vai rodar o Control. Até esse Batman aqui. Mas esse Batman vai ficar muito baixo com 8 GB. Vai ficar com 25 FPS. Então eu indico pegar mais 8 GB no futuro para você jogar o Batman. Vai rodar muita coisa. O FIFA também roda. Ó, só para você ter ideia. O tanto que é interessante esse computador. Está colocando, ó, 1280x720p. Para quem não sabe o que era, é uma resolução. Essa resolução que eu vou falar HD. Lembra quando saiu HD? Nossa, a imagem HD. Pois é. A imagem HD é 720p. Imagem Full HD é uma imagem 1080p aqui no final. Então esse computador, ele vai te atender legal em jogos aí 720p. Todos os jogos do mundo ele roda? Não, pessoal. Ele vai rodar aí muita coisa. Igual eu falei para vocês. Eu não consigo falar para vocês quantos jogos ele roda. Porque eu acredito que existe aí mais de mil jogos que ele roda. E eu não vou conhecer todos. Mas jogos do gráfico, do GTA V para baixo, ele vai conseguir rodar. Ó, 68, 65 FPS. Bem interessante. Roda muita coisa. Minecraft, GTA V, Free Fire, Fortnite, CSGO, Valorant, The Sims, entre outros jogos. Eu conto com o like de vocês e com a inscrição. E até a próxima. E valeu.